Pimental, presidente, exercício e ao mesmo tempo já parabenizar pela belíssima iniciativa de propor esta audiência pública com o condão de discutir educação. Então, quando se fala em educação, logicamente que gostaria muito de enxergar essas cadeiras todas tomadas, haja vista a relevância do tema proposto, parabenizar o deputado Laerte Gomes, que tem feito um mandato muito dinâmico, muito enérgico e tem lutado por temas de maior relevância à nossa sociedade. Tive uma dúvida que imagino que tenha sido sanada em relação à terminologia, à nomenclatura, haja vista que isso remete a outras discussões. Eu sou deputado estadual de Rondônia, com muito amor, mas logicamente que tenho reduto eleitoral, tenho 32 anos e 32 anos de Porto Velho e de certa maneira me causou uma preocupação quando fala-se em desmembrar. Logicamente, quando fala-se em desmembrar, fala-se também de repente em subtrair, em diminuir. Mas, pelo visto, me parece que é um processo para alcançar o êxito da criação. Então, eu venho aqui hipotecar total e restrito apoio a essa discussão, a essa pretensão e que, lógico, a classe política tem um papel primordial nessa discussão. Afinal, nós sabemos, e eu já perguntei ali também nos bastidores, se existe também já a reserva financeira, orçamentária, dentro da peça do Ministério da Educação, de modo que nós possamos apresentar esse parecer no Conselho Universitário. O Conselho Universitário que eu conheço muito bem, como se é feita as discussões, na minha época, o Raíldo, nós tínhamos pró-reitorias comunitárias, pró-reitoria administrativa, pró-reitoria organizacional, e nós lutamos arduamente, e lutamos como um estudante tem que fazer, em todas as medidas, para que nós tivéssemos naquela oportunidade o voto paritário dentro da instituição. Mas o mais importante é que tenha a segurança de que essa discussão interna corpores, ela seja resguardada pelo corpo político do Estado e, sem sobra de dúvidas, tenha a previsão orçamentária e financeira dentro do Ministério da Educação. Então, fica aqui o apoio ao deputado Laerte Gomes, depois há de se discutir se será a Universidade Federal de Jiparaná, Universidade Federal da região do Vale, não sei, de qualquer Vale, da região do Cone Sul e por aí vai. Mas o importante é dizer que se nós estamos passando por um momento de crise, de recessão, de diminuição das receitas, onde antes de ontem, li no jornal O Globo, ou no Estadão, não me lembro, que o Brasil foi o segundo PIB que menos cresceu de todo o mundo. Agora, li ontem, num site, num sítio eletrônico, que foi o que menos arrecadou também, aliás, ganhando apenas do país do Equador. Então, lógico que isso nos causa uma perplexidade, mas sem sombra de dúvidas, que um real investido na educação são quatro a cinco reais que você não vai investir na segurança pública ou no caos instalado também na nossa saúde. Então, é importante nós empreendermos. E empreender é justamente, num momento de crise, você criar oportunidades de estudo, de inovação tecnológica, de capacidade, usar os neurônios e a massa cinzenta dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, promovidos pela belíssima capacidade educacional e pedagógica do que nós temos de melhor, que são os nossos mestres, que são os nossos doutores, que cada vez mais nós podemos dizer com orgulho que são oriundos do Estado de Rondônia ou escolheram essa pátria amada para bem representar. Então, o caminho natural é esse. E no que eu puder, conte com o mandato parlamentar e, mais do que isso, com o cidadão para qualquer manifestação em defesa da interiorização, da criação, da maior oportunidade de criar salas para que se ensine, aprenda e estimule o conhecimento no nosso Estado de Rondônia. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.